Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada meus amigos e amigas do canal Sertão Gerais. Tudo bem com vocês? Com certeza. Comigo está tudo em riba, tudo ótimo. Meus amigos, é o seguinte, hoje nós vamos trazer para vocês aqui uma entrevista com uma professora, uma professora com P maiúsculo, Dona Maura Moreira Silva, uma pessoa que realmente faz parte da história da nossa cidade, da nossa região barranqueira, aqui das margens do rio São Francisco, aqui no norte das Minas Gerais. Não vamos nos prolongar muito, vamos deixar que ela mesmo, Dona Maura, nos conte um pouco da sua história, da sua trajetória de vida, que coincide com bastante da história da nossa cidade, Januária, Minas Gerais, Brasil e região. Vamos lá? Dona Maura Moreira Silva. Maura Moreira Silva. Silva, Maura Moreira Silva. Eu sempre achei que tinha o E, mas não tem professora de português, é um negócio. Dona Maura, para quem viu o programa aí com o Chicão, viu que citou Dona Maura várias vezes, não só uma, mas Mária várias vezes. E o canal Sertões Gerais aqui está aqui hoje, tendo a honra e o privilégio de estar diante dessa consagrada professora, acima de tudo, professora, não é, Dona Maura? Sempre professora. É, sempre será. Para Dona Maura nos contar um pouco dessa história, porque, como o Chicão disse, não há um doutor aqui, oriundo dessa região, que não tenha passado pelas mãos de Dona Maura. E eu sei que isso é verdade, eu tive esse privilégio. Eu queria que Dona Maura, com essa voz possante de professora, para que a nossa câmera pegue, que a nossa câmera tenha uma certa dificuldade de captação de som, nos conte aqui. Primeiro, bom dia, Dona Maura. Bom dia. Obrigado por nos receber, eu só queria que a senhora falasse um pouco mais alto, para que a nossa menina aqui pegue. Dona Maura, a senhora é natural de onde? Remanso, Bahia. Ah, Remanso foi que foi coberta pela representante Sobradinho, não é? Remanso, Cento Cé, Pilão Arcado, não é? Ah, Casanova. Casanova, quem lembra da música de Saiguarabira aí, não é? Dona Maura, a senhora veio para cá com quantos anos, Dona Maura? Quinze. Quinze anos, veio direto para Januária? Direto para Januária, só que fomos para a Maria da Cruz. Ah. A história, meu pai tinha uma fabriqueta de cigarro lá em Remanso. Meu pai tinha uma fabriqueta de cigarro em Remanso. Ah, sim. Cigarro. Então, o senhor Zé Lino Campos, que vendia fumo para ele lá, Zé Lino morava aqui. E um dia foi visitar, gostou, convidou meu papo para vir para aqui. Ah, sim. Porque o fumo era daqui também, de Januária. Então, ficaria mais fácil. Eu estudava nesse tempo em Petrolina. Aí, meu pai mudou para aqui no meio de julho. E eu fiquei lá, no colégio, porque meio de ano, mudava de um estado para outro. Porque naquele tempo só havia escola. Em Petrolina, lá mesmo, eu estudava em Petrolina, Barra e aqui. Mas... Mas eu nunca escorra. Ginásio, né? E meu pai não queria que eu viajasse, que eu morava em Remanso e estudava em Petrolina. E ele queria ficar, acompanhar. Meu pai veio com tudo, com uma alicuia, como diz, né? Então, veio com minha mãe, minhas duas irmãs menores. Auremice e Cremilda. Vieram pequenas aí. Cremilda com sete anos por aí, a outra dez anos. Aí veio, quando chegou a casa, a casa não estava desocupada. Era na casa, em frente do Correio Velho. Era a casa de Zé Lino Campos. A casa não tinha sido desocupada. Aí, mas mandou meu pai para Maria da Cruz. Aí, meu pai foi, direto, no mesmo vapor. Seguiu para Maria da Cruz. No mesmo vapor. É, o Benjamin. Da parada, ele ficava o dia todo descarregando, descarregando, né? Aí, eu viajei, diz, 12 de dezembro, embarquei em Juazeiro. E chegamos aqui no dia 28 de dezembro. Nossa. Dezessete dias de viagem. Dezessete dias no vapor. No vapor. Então, ficamos em Maria da Cruz. Fizem amizade em Maria da Cruz. Meu pai, no comunicativo. E começou a fabricar até lá. Aí, eu vim para cá. Coléio São João. Eu fui para o Coléio São João. Depois, porque eu fiquei lá. Fiquei seis meses e vim meus pais. Seis meses. Aí, quando foi no fim do ano, eu vim. Nessa viagem gloriosa de não sei quantos dias no vapor. Pedro José foi quem me trouxe. Um comandante. Comandante Pedro José. Eu ouvi falar dele. Então, ele tem as filhas dele que estudavam também Petrolina. Tiva Brito, Geralda. Estudavam lá. Então, fizemos na viagem. Aí, a turma. Aí, trazendo a turma. Controlando a gente lá para não dormir tarde. Aí, ficava lá tendo a fazer bagunça com a turma. Que era uma viagem maravilhosa. É, fácil. Só que não dá mais para ninguém viajar. Quem viajou, sabe. Porque viajar dezessete dias dentro do vapor. Pensa bem. Se bem que tinha tudo. É como um navio. Então, a gente tinha tudo ali nessas viagens. Mas, é cansativo. Exato. Só para turismo mesmo. Para turismo, precisa coisa melhor. Aí, aqui fiquei. No coleção João. Meu pai me levou lá. Quando chegou a transferência. Eu vi até a mão de minha irmã outro dia. Eu lembrando desse caso. Que ela, que era minha vida pequena. Ele ia rindo naquele caso. Vai buscar a transferência de Maura. Transferência. Aí, no dia que a transferência chegou. Ela foi com meu pai. Buscar lá no vapor. Aí, quando ela chegou. O que foi? Ah, eu pensei que a transferência era uma pessoa. Triste, com papel na mão. Queria transferência era uma pessoa, né? Mas, aqui, cheguei em 79. No ano daquela enchente. Hum. Em 79. Não, em 79. Em 79, não. Em 49. Em 49. Teve outro enchente, né? Em 49. Então, teve enchente aqui em Januário, nessa época. Em 49. Aí, vim pra cá. Quando cheguei lá no coleção João, estranhei. Porque eu ainda estudava no colégio de Petrolina. Colégio Maria Auxiliadora. Então, eram 600 alunos. 600 alunos lá. Então, é... 600 alunos. Nossa senhora. No colégio, né? Então, quando eu cheguei aqui, minha turma, nós éramos apenas 8. Não. Na coleção de nossa. Aula particular. É, parecendo. Na carteira dupla. Então, as minhas colegas, maravilhosas. Nuxa. Você conhece Nuxa? Nuxa, Nuxa. Nuxa, de Anísio Rocha. Julieta Marinho. Era Ivaildes, que era de... Lá da Bahia também. Osita, que é minha colega, desde que eu cheguei aqui. Nós formamos juntas, formamos amigas. Osita. Era... E o Nete. Era o Nete veio depois. Eu aqui fiz a... Cheguei na segunda série. E o Nete é a esposa do Zalatiel, né? Zalatiel. O Nete, Helena Generoso, Amália, Amália Aquino, minha amiga, a gente separava aqui, bagunça de tudo. Então, era uma turma maravilhosa. Esse 1949. 49. Não, mas Amália veio de 50. 50. É. 49, era só Ivaildes, Ana Lúcia, Maria Líbia, que era para limpar de mim. Maria Líbia eu conheci. Maria Líbia, nós éramos 7 na sala. Iozita, Nelita. Nelita, irmã de Conceição Lima. Sim. Então, é... Fizemos uma turma. Fizemos amizade logo, né? E naquela coisa eu... Não era brincadeira, né? Fazia amizade mesmo. Tinha facilidade, né? Até hoje, né, Dalma? Graças a Deus. Eu não faço. Graças a Deus. Agora, me falo assim, acho que ninguém nunca me viu brigando. Eu nunca fui de briga. Eu tinha aluno terrível, cada um aqui, eu trouxe um notebook, uma turma aqui na escola normal. Mas nunca liguei com um aluno, não tenho com ninguém. O que é certo, eu vim aqui, fiquei aqui em Januário. E gostei. Meu pai morreu. Meu pai morreu, eu estava no terceiro ano normal. Eu ia formar. Aí, quando morreu, minha mãe disse, ah, vamos embora. Mas eu fiz o quê? Começava a época dos namoros, né? Então, comecei a namorar. Como qualquer outra. Senhor. Então, é... Ah, mãe, não vou no mundo, deixa eu terminar o curso técnico. Quando eu estava fazendo o segundo ano, normal, comecei o segundo técnico. O primeiro técnico. Então, naquele tempo, não tinha que fazer. Como já tinha feito o primeiro, eu aproveitava. Não, tinha que fazer o primeiro ano. Aí, deixa terminar. Minha mãe já veio de lá, mandava a casa de aluguel com as meninas, que as meninas estavam estudando também. Mas veio de Mali e cuia também, para voltar para o Bahia. A loucura dela era voltar para lá. Aí, eu pedi. Mãe, eu não queria ir. Aí, ela atendeu. Atendeu, eu fiquei, estamos até agora. Ela morreu. Não pode dizer que... Aí, eu fiquei, não fiquei, não fiquei, deixar. Era ingratidão deixar aqui enterrada. Meu pai e minha mãe estão separados aqui. Ah. Ah, certo. Então, eu digo, é tanto que agora eu não saio daqui. Quem não quiser ser meu conterrano, que se muda. E nós não deixamos o soler sair. O soler é patrimônio daqui da beira do rio. Vou ficar aqui. Então, gosto de januário, adoro. Tem hora que eu esqueço. O baiano é muito barrista. Vocês conhecerem aqui, doutor Valle? Conhecido demais. O baiano era aquela música de Chico Gonzaga. Eu amo Juazeiro, mas eu gosto de Petrolina. Então, ele é daquele tipo, né? Eu gosto da Bahia, mas adoro de januário. E eu também sou dessa. Então, quer dizer que a senhora terminou o magistério primeiro, né? Foi. Depois o técnico de contabilidade. Contabilidade, é. Minha mãe também teve essa mesma trajetória, só com o inverso. É, sua mãe foi contrata. Fez contabilidade, depois o magistério. Depois o magistério. E aí a senhora começou a trabalhar aonde? Como professora? Ó, comecei no Jornal São Paulo. É tanto que essa turma toda do colegio, tem uma turma da Bahia que vem muito aqui, inventaram o aniversário aí pra mim. E ele veio, Laranjeira. Ele é aposentado desembargador. Então, ele veio com o meu aluno aqui, no Jornal São Paulo. Não, tudo bem. Aí eu cheguei, estudei, o padre João me falou assim, ó, crio o primário pra poder atender as meninas nas aulas práticas do curso normal. Porque só havia aqui o grupo escolar Bias Fortes, só, quando eu cheguei aqui. Só tinha o Bias Fortes, Ginaldo São João, escola normal, não tinha outra escola, nem Pio XII, nem Onésio Barro, não tinha nada. Era só Bias Fortes. E quando chegava na época da aula prática, era uma confusão. Quase sobrava o colégio São João. Então, o padre João abriu uma classe primária no Colégio São João. E eu comecei, eu fazia o terceiro ano e já tomava conta de uma turma. Meu aluno aqui, Márcio Tupiná, foi meu aluno. Márcio, pois é. Márcio Tupiná. Agora eu me lembro, detalhe da vida de Márcio, a mãe dele, a noite eu ficava com a dona Sila, Sila Caciquinha, de Maria Ferentina, e eu morei lá com ela. Então, quando era a noite, a gente ficava conversando, ela falou, Márcio, o que é que eu faço? Márcio foi expulso da escola, peço de mim. Aí eu falei, Márcio, põe lá no coleção. Será que vai aceitar? Não, a professora sou eu. Aí ele foi lá, meu aluno, de ter o respeito que você precisa ver. Eu sei disso, você já me falou isso. Então, e foi bom. Márcio foi o orador da turma. Foi mesmo? Foi muito inteligente, né? É, inteligente. Agora, vejo meus alunos. Márcio, Roger, Roger, de Danijumota, Sim. Mari Lúcia, Aurinha, Antônio Wilson, Aurinha e Antônio Wilson, os dois, né? E os outros aí, Célia Tomé, como já é crescida, né? E uns internos. Aí, essa turma toda, essa turminha toda, passou por um, dentro do terceiro ano. A única experiência que eu tive com os primários foi essa. Porque era uma turma do terceiro para o quarto ano. fizemos uma festa na formatura. Parece que eu fico todo entusiasmado. Aí, quando foi em 56, nós chegamos em 49, aqui. Então, em 56, eu já estava fazendo terceiro ano técnico. Já tinha formado professora e estava terminando o técnico de contabilidade. Aí, o ministério foi bravo. Falou que só ia lecionar quem tivesse curso. Nesse tempo, não havia faculdade, não, claro. Nossa Senhora. Aí, a gente chamou. Criaram curso de suficiência. Curso de suficiência. Eu me lembro desse tal de curso de suficiência. Para preparar professores, né? Então, no fim, a gente chegava, eu cheguei a um nível que tinha, quando não dava dormir. O meu nível era nível 6. Era o mais alto por causa do curso que eu tinha. Você vai fazer? Eu falei, vou. Aí, ficou muito esclavo. Lá no colégio, lá das medicinais, não, eu não sei o meu nome de lá da colégia. Imaculada? Imaculada. Fiquei lá na Imaculada. Eu e Marli Aquino. Marli Aquino. Marli Magalhães. Nós duas. Então, eu fui favorecida. Porque, eu tenho duas, como é que dizem, duas identidades, duas datas. Eu vou identificar sozinha. Quando, naquele tempo, parece que os pais não registravam o filho, né? Ah, demorava. Eu colocava o nome. Nascia, colocava. Fulano de tal, nasceu, tá, e lá em casa, isso só coincidência. Todo mundo tem a mesma data. Quem é do dia 23, é do dia 10. Todo mundo. Minha mãe teve 11 filhos. Todos eles. Ah, sim? Um do dia 23, é do dia 10? 10, é. Ah, pás. Cremido é 10 de março. Geraldo, 10 de junho. É, 23 de março. Eu, 23 de novembro. Jó, 23 de agosto. Então, é a mesma data. Interessante. E eu acho que, quando eu fui registrada, quando fui para o colégio. Lá em, no colégio... É bem capaz, isso era muito comum, não é? Mas eu acho que lá na hora, passou alguma forma, eu fui fazer o registro, porque assim, ninguém nos notou. Quando saíram lá, levei o registro, fiz a prova, os documentos ficavam lá, ninguém prestou atenção. Quando eu chego aqui, só vi dias mal, porque ele descobriu. Você não é eleitor? Não, não, eu não tenho idade, não, porque eu sou de 33. Aí ele um dia, fazendo eleitor, eu falei, não, você não é de 33, não, eu disse, rejeito, você é de 30. Eu falei, de 30? E eu tinha uma colega, uma irmã, que morreu, que era de 30. Então, eu saí de 30, 23, 23 de agosto, como a data era minha, 21, 23, eu sou 23 de novembro. 23 de agosto, 16 de agosto, me favoreceu. Tem graça, isso aí, eu pude, tive idade, para fazer o curso, mas me voltou. Fez o curso, mas não fez as contas, porque eu não tinha idade. Eu, com 18 anos, fui nomeada. Que legal. 18, na realidade, eu fiz em 18, né? Aí, agora, você não troca, eu digo, eu só recebi benefício. Só deu certo, para que eu vou mexer? É tanto que, eu recebo, a comunicação, duas vezes no ano. Quem me conhece, família, que sabe que eu sou 23 de novembro, faz aniversário, me cumprimentam, de 23 de novembro. Agora, quando eu passo para o hotel, quem está hospedado, tem que apresentar a identidade mesmo, então, eu recebo, como cartão de Natal, essas coisas todas, de 20, na data de 23 de agosto. Eu sou 23 de novembro, 23 de agosto. E a sorte foi tão grande, foi em agosto, eu sou de novembro. Quer dizer, tudo que faz a meu favor. exato. Porque tem muito, foi a coisa beirando, para eu poder chegar, na minha ação. O que é muito comum, aqui nessa região, pessoa de mais idade, os pais registravam, os meninos, anos depois. Os que tinham cuidado, de anotar, beleza. E os que desconfiavam, na cabeça, na memória, era esse problema. nem cartão, não é a mesma data, 10 minutos, a turma toda, né? Pois é, meus amigos, brevemente, estaremos mostrando, para vocês, a continuação, dessa conversa, maravilhosa, com Dona Maura. Quem gostou, por favor, não se esqueça, de deixar aí, o seu like, se inscrever no canal, ativar lá, o sininho, para receber todas, as comunicações, do canal. E, dentre outras coisas, vocês, fazendo isso, poderão assistir, a continuação, dessa nossa conversa, com Dona Maura. Um grande abraço, a todos, e até, um próximo programa, moçada. Valeu!